Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima, certo? 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 Loucura! Como você é burro! Como você é burro! O resto é pra cima, certo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, você é burro cara, que loucura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL